No Fluminense, o Abel ganhou a primeira e o Conca jogou muito. O Fluminense também ganha. Conca! Uma bola, daria o Conca, bateu! Conca! Pensa, tocou com o Marquinhos, certo? Daria o Conca, bateu! Pro Conca! Conca! Fazia tempo que esse nome não era tão repetido. Pro Conca! 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 Contra o Havaí, o Conca de 2011 lembrou o Conca versão 2010. O cara do título brasileiro, você lembra, né? O melhor jogador do campeonato. Passe! Conca pensou, fez o cruzamento, Marquinhos! Defendeu o Alex, grande defesa! Chute! Gol! Rafael Moura pede o cruzamento, a bola chega e não daria o Conca. Cara a cara, Conca bateu! Gol! E todos os 10 jogadores de linha abraçando o argentino. Tudo tranquilo pro Tricolor até esse lance. Cartão vermelho pro Viment. Expulsa o Rafael Moura. Acho que o cartão amarelo teria sido de bom tamanho. Claro que complica muito mais. Com um a menos. Complicou sim, mas também nem tanto, né? A bola era e o Havaí tava tentando. Mas no contra-ataque era o Fluminense que levava perigo. Chegou o Conca, ajeitou, bateu pro gol! A bola foi desviada pelo Elton Felipe, salvando o que seria o segundo do Conca. Depois de duas derrotas nos primeiros dois jogos, Abelão, enfim, fez eu. Tô numa felicidade incrível. Tava precisando, não sei, eu, partir do meu grupo, dar uma vitória como essa ao torcedor, que me inspirou muito, tô feliz da vida. E já sabe a quem agradecer a tanta felicidade, né, Abelão? Tchau. Tchau. Tchau.